Olá, sou o Rogério, voluntário do Observatório Social de Barreiras. Estamos aqui para apresentar o nosso projeto que concorre no 4º Concurso de Boas Práticas do Sistema OSB. É com você, Jennifer. Como vocês sabem, é difícil obter informações sobre o trabalho dos nossos vereadores. Algumas informações encontram no portal da Câmara Municipal, outras requerem uma busca mais específica. E é por isso que estou aqui com o André, que vai falar sobre o Sistema OBSIS LEGES. É com você, André. O OBSIS LEGES é uma plataforma desenvolvida por nós aqui do Observatório de Barreiras, que tem como principal atributo reunir as principais informações do Legislativo em um só local e que o mais importante de tudo é trazer de uma forma simples e clara aos cidadãos a produção dos vereadores. O sistema permitirá que possamos acompanhar a participação individual na produção legislativa, proposições, presenças das sessões, custo por gabinete e outras informações relativas ao Legislativo. De futuro, vamos valorar e pontuar o desempenho de cada vereador. Agora é com você, Jennifer. Valeu, André. Acompanhe o OBSIS LEGES em nosso site e redes sociais. Seja um voluntário e junte-se a nós. Acompanhe o OBSIS LEGES em nosso site e redes sociais.